Gente, seguinte, hoje jogaremos o jogo desconhecido, acordado, olha aí, Anon Nine, que é o jogo da Jennifer, do The Witcher, é assim que a gente conhecia, lembra que a gente viu um monte de trailer desse jogo? E hoje vamos testar aqui, quer dizer, não vimos muito trailer não, na verdade, né, acho que a gente viu mais ou menos aí, agradecer a Nanko Bandai, que tem enviado a chavezinha pra nós, olha lá, olha aqui, caralho, tô bem na frente. É um jogo que lembra, que eu acho que tinha o negócio da Alma, que saia do Cordeiro, fazia os bagulhos, lembrava do Calibrainbor, no Shadow of Mordor, então vamos jogar hoje, benchmark, esse jogo é pesado, controle sem fio, Xbox, mentira, tô jogando aqui com fio, ó. Aqui é uma legenda, tá legendadinho, né, português. Nossa, o bagulho tá em 4K aqui, vamos lá, acho que vai explodir. Vamos ver aqui a Jennifer, a Jennifer do The Witcher, eu coloquei não. Bom, belezinha, bora então, novo jogo. Nossa, isso aqui lembra do Wolfenstein, lembra, que era um bichinho lá, um bebezinho, né, aí é nananã, e depois eu acho que a caveira aqui é só uma aura, tá ligado? Eu, estranho, tá ligado? Ah, eu vou no normal, velho, não sei, vai que o gameplay é ruim. Então, vamos ver do que se trata, o jogo que tá lançando hoje, terceiro lançamento que estamos trazendo hoje, que loucura, loucura doida. E o tempo antes do tempo, tudo foi um e não mudando, então, em um flash de fogo. Ah. E assim, nós nascimos os ciclos, o espetáculo da Terra, a gravidade das décadas, a gravação e a morte, de novo e novo. Mas a vida é perdoada a transcender, e assim, o homem vim pra ascender. Nós crescemos e aprendemos, criando poucas civilizações e chegando as altas das quais hoje nós só podemos ver. Mas o poder que essas civilizações conseguem também trouxeram com eles os cedos da sua descanso. Os cedos, cada um deixando nada em sua parte, mas o movimento que daria o próximo. Mãe e morte, novamente e novamente. Os cedos, uma civilização que perdeu há muito tempo na descanso, viu a chegada de sua própria destruição, e mesmo que não podiam evitar isso, eles procuravam para romper os cedos. Nove entre eles foram escolhidos, e abençados da morte que eles possam servir como protetores do sagrado Sahin. Shepherds para a humanidade de novo. Mas essas coisas não são sempre simples. Os cedos já lutaram. E assim os cedos não tinham continuado a lutar contra eles. E de novo, a rueda está voltando. Tá, então a gente não morre. Então esse jogo eu não vou morrer, hein. De resto eu não entendi nada. Mas tipo, tem nove escolhidos aí, né. E não morre para dar continuidade sei lá o que de Sahin, né. É, anota aí, porque eu não... Esse jogo é desconhecido, JK. Eu não estou aí, porque eu já esqueci, pô. O nome dela é Jennifer. Tá lá, desconhecido. Ninguém sabe que o jogo é, ninguém sabe. Caralho, ladeira da porra, velho. Olha, esse carrinho de rolemã aqui deve ser massa, né. Ó, ó. Esse jogo pode falar, né. Pra quem perguntou qual que era o primeiro jogo lançamento do dia foi o Mario Party. Jamboré, tamboré, sei lá. Cara, pior que falando em carrinho de rolemã... Cara, não era para eu estar vivo, sabia? Quando eu era criança eu acho que eu era doente, mano. Porque eu andava de carrinho de rolemã num posto... Que era alizinho. Nossa, que coisa horrível. Pô, é essa? Nossa senhora, fiquei até choque. Não, pera aí, renderizou o boneco, velho. Minha... Caralho. Não, pera aí, pô. Pera aí, eu caguei alguma coisa na configuração, velho. Ok, ok. Tadinha, mano. Estragaram a atriz, velho. Aí ela faz a Jennifer que é feia no The Witch, no começo, né. Pra depois ficar bonita e aqui no jogo também. Caralho, o agente dela não ajuda também a atriz não, né. Pô, coitada, velho. Mas vai ficar bonita, né, que nem na série lá, né. Tadinha, porra. Aumentos graves? Eu não sei onde que eu... Pô, tá em 2K, pô. Vamos, sai. Não, até esqueci o que tava falando, pô. Tem choque. Deixa eu... Quais são as minhas instruções exatas? Estar na casa. Agora, isso parece muito simples. O que você disse, Hulu? Ah, tá, tá caigando alguma coisa ali. Eu posso ajudar. Deixa eu vir. Você não vai regretar isso, por favor. Se você pudesse me acompanhar, você deve seguir minhas instruções para o mundo. É isso claro? Claro como a luz do dia. Então, onde estamos indo? Eu preciso chegar a essa distante oasis. Mas o deserto é o que nós levamos no mundo. Então, vamos trabalhar. Oxe, tem um dirigível da Goodyear ali, velho. Não, pensando bem. Ah, pra cá, ok. Pra lá já tá meio estranho. Então, tipo, eu andava num posto de gasolina lá. Tipo, uma parte do posto de gasolina que era... É como a minha esposa aqui se derrubada por uma grande mão. Por que você poderia estar aqui? O que eu sei é que é sério. É mais que sério. É perigoso. Vreca, você sempre está lá para mim. Deixe-me estar lá para você. Isso não é o que nós somos para um outro, filho. Você não quer dizer pelo menos o que estamos fazendo aqui? Eu estou aqui por minhas razões. Você está aqui porque o deserto também iria te atrapalhar se eu deixasse você. Um velho meu velho já se tornou... Desenvolvido. Olhando onde ele não deveria estar. Vinheta. 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 Vai ficar zoando aí, velho. Não sei se vai dar para terminar a história com... Mas o posto ficava na avenida, né? Tipo, o posto já ficava na beira da avenida numa esquina. Cara, se você descesse muito, descia na avenida, cara. E a avenida era muito movimentada. Passava a busão e o cara era 4, né? Meu Deus. E a gente ainda jogava bola lá também. Assim, no terreno... No terreno não, né? Na parte mais para frente. Tinha lá... Que eram várias lojinhas assim. Aí na frente tinha um quadradão assim. Que era mó legal jogar bola. A bola ia para a avenida também, cara. Mano, é doente, cara. Doente. Ah, eu nunca parei de bairro do busão não. Ah, é. Mas já teve um amigo assim que acabou indo, escapou para a avenida, mas aí nem um carro pegou ele não. Cara, na moral, velho. E pior que não era em Osasco não, velho. Era ali na Americanópolis. Para quem, ó. Se vocês pesquisarem, a avenida Armando... Engenheiro Armando de Arruda, eu acho. Acho que era essa avenida, tá ligado? Aí lá para a parte ali do Jardim Bonclinho, Americanópolis, tá ligado? Aí vocês vão ver lá. Tinha um posto lá e do lado, do lado, várias lojinhas. Só que ainda não tinha as lojinhas, né? Era só o terreno assim. Estava tudo pronto sim, mas aí a gente ficava lá, tá ligado? Aí... Cara, na moral, velho. Não sei como que a gente fazia isso. Eu não sei como que nossas mães deixavam jogar bola ali, velho. É Armando Pinto, gente. O pior é que eu vi no Google Earth lá, esses tempos atrás, sei lá, uns dois anos atrás. Pô, melhorou pra caramba lá, velho. O lugar onde eu morava, quando eu era criança, velho. Porra, mano. Construíram um bagulho mó top lá, um céu. Tipo, escola até aí. Eu tinha que ir mó longe pra escola. Construíram na esquina ali, pô. Onde eu morava. Só tavam esperando eu vazar do bagulho, velho. Pô, tinha que andar uns quarenta minutos pra chegar na escola, cara, acredita? Numa outra escola, né, que eu estudava lá. Melhorou pra caramba o lugar lá. Eles se chamam de Sahin. Oh, esse nome já foi perdido por tempo. Sahin? Como nas suas histórias sobre o ano 9? Como nas minhas histórias. Sim. Isso tem algo a ver com o que Vincent está aqui? Você poderia dizer que Vincent e o Sahin foram passados paralelos. Construíram aquele céu, tá ligado? Tem um monte de coisa, pô. Mano, era só atravessar a avenida, cara. Essa é a voz da atriz mesmo, velho? Eu acho dublada, a sério. É uma briga entre esse mundo e o outro. O fogo? Sim. Você vai me enxergar as ruas da água direto da fogo. Agora, tenta channelar essa energia para as brancas. Ele fez isso! Estão pensando sobre as brancas? É difícil colocar em palavras. Mas, você esperava se sentir como... ... chegar ao longo da distância e destruir essas ruas. Mas, era como... ... não havia mais distância para romper. E as ruas não se sentem separadas. A separação é só na Marusha. Ou seja, se desistiu. Destinação vai além daquele grande desejo. Eu acho que assim, na parte gráfica... ... acho que eles não dão pitaco, né? O que você deseja fazer... ... quando você se encontra com Vincent? E isso depende totalmente sobre Vincent. Porque não parece ser um jogo de empresa grande, tá ligado? Os caras tem que pagar consultoria ainda? Você pode fazer isso? Eu vejo isso mesmo? Não como falar. Só velho. Você é a pessoa velha que eu sei. Talvez eu sou. Mesmo assim... Você deve sair de conhecer mais pessoas. Nossa, lembra... God of War, Uncharted... Brudar assim... Quer dizer... Mais um bom de guerrinha, né? Tadinha, velho... Essa atriz só entra em furada, velho. Quem são eles? Eles eram parte de um grupo de pensadores e exploradores. Você quer dizer a Sociedade Lupia? Uma vez. Talvez. Agora eles simplesmente seguem Vincent. Olha as Elen! Não é mais um grupo de pensadores e acostumbrados a diferença. É perigosa. Um somente, velho... É perigosa. É perigosa. Tive aí... Isso mesmo... Tive aí. Espero que seja capaz de alguém. Não, mas... Um. nossa morreu acho que ela quebrou percebe como a tapa a esquiva no ar mano tá de sacanagem droga tô aproximado no beca caralho caralho ora ora vamos lá receba receba vai esperar a vida o genéria atacando parte de sua energia e também bloqueia não tá pesado segurar rapaz olha o que aconteceu cara ele tá passando mal velho o jogo ruimzinho é só no trailer parecia ruim mas vendo agora parece pior o que a gente vai mais poderes né que eu acho que os poderes lá eu lembro no trailer tinha um que a gente projetava a alma parece essa alma que aparece ali ó pode extrair os cara parecia interessante o rapaz tá duro né o 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 Caralho, galera, se liga O jogo tem 330 espectadores agora 228 só aqui Caralho Nossa, ninguém mais quis jogar o jogo, pô Só eu E mais sei lá quem aí, né Não, mas pera Isso no Brasil ou no mundo? No mundo? Nossa Que flop Mano, hoje é o dia do lançamento do jogo, pô Ah, cara, eu ganhei o jogo de graça Por que não, né, pô? Testar, né Ah, eu testo, pô As paradas aí Não tem tempo ruim não, tá ligado Eu tenho que trazer aqui pra vocês, né Se vale a pena ou não, né Ai, ai, ai Fazer o que, né, meu Eu me sacrifico por vocês, velho Pegar aquele meme do cara do soldado na frente da cama, assim Tá lá o chat E do outro lado tá os joguinhos ruins Mano, vou zerar esse jogo Que nem eu zerei o... Opa, aí sim, hein Que nem eu zerei o Forspoken, velho Adoro o jogo meme, velho Só não tanquei mesmo o Gollum O Gollum, o Gollum foi complicado, hein É que é foda, depende também da época, né É que agora a gente tem um monte de jogo pra jogar, né Mas se não fosse... Porra, desperdi seu bagulho Jogar o outro no outro O outro no um O que é aquilo ali Caralho, velho Abri alguma coisa ali É foda que a gente tá com trocentos mil jogos pra jogar, né Se não, zerava, velho Isso lá, mano É... Vamos ver essas loucuras assim de jogar o jogo mesmo Pra ver até onde vai Apenas mantem os olhos fechados Cara, acho que eu me compliquei aqui, velho Caralho, eu apaguei a alma do cara, velho O cara não vai nem pro inferno, tá vendo? Pode ser bom, né, talvez Vai Vem pro pau, então vai Ai, mano, eu tenho que colocar Eu tenho que colocar a esquiva no bolo, velho Esse não é foda Acostumar e depois vai pra outro jogo Que é o bê que esquiva, tá Eita Nossa, sumiu Ai Que é o bê que esquiva Aqui nós vamos Esses canister explodindo não eram exatamente subtlhos Nós deveríamos esperar problemas Já fazer muito sucesso em 2012 Aqui é verdade, cara Não mentiu não, hein Não mentiu não Não, 2012 não, vai Que ano que saiu o Uncharted? Dois mil... Oi? Primeiro? Acho que se lançasse na época do Uncharted assim Talvez, acho que... Ah, dá bom Ah, o jogo só tá um pouco atrasado, gente Quem nunca, né Nossa, o cara tava ali Ah, sabia quem tá Até que ele tá tão feio agora Nossa, esquece Olha isso, velho Meu Deus, cara Não é possível, mano Ah, como é? Onde foi o Nofen agora, velho? Tomou o tiro, né? Cadê? O que que tá acontecendo, mano? Ah? O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu, velho? Eu não entendi Olha, eu desvei do tiro Sou foda Mano, eu não entendi O que aconteceu, velho Olha a movimentação dos caras Top, hein Ó, ó Olha a movimentação dela Parece um Siri Com vontade de cagar Cara, eu vou morrer, velho Não dá pra empurrar Essa velha não faz nada, não? Cara, eu vou morrer Uh, uh, uh Uh, uh Eu sei como você é Ah, o cara me acertou, velho Quê? UIM Droga Os caras também tem a esquiva do senhor aí Pô, achei que só eu que tinha poderes top O jogo vai ganhar mais prêmio que o jogo do Mamako, né? Réveli, certo? Réka? Há alguém que não conseguiu voltar ao corpo? Depende da habilidade do Estepa. Um dia que perdeu a ferramenta para o corpo, se tornou perdido. Se tornou um rífter. A ferramenta é a letra. Rífters? São eles perigáveis? No tempo que o rífter permanece no ferramenta, o maior que ele perdeu a ferramenta com o humano que ele tinha antes. No final, a única coisa que permanece é um desejo para encontrar o corpo do nosso. Peraí, 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 que que é essa? Poxa, é meia-noite e vinte, caralho. Por que que ela já tá com essa aí de fechar live cedo agora? Poxa, Assassin's Creed? Ah, o maior elogio que você fez até agora, o jogo. O que é isso? Uma anomália, anomália. Anomália são poquets de conhecimento, trocados em uma anomália. Eles podem ser usados para aprender novas habilidades. Um... Ué, The Last não vai ficar para a Zazacon de hoje, não? Poxa, é tão ruim assim? Não... A galera tá falando que parecia Star Wars Outlaws, velho. Pô. Eu achei mancado isso aí. Como que eu vou lá, pô? Poxa, hein? A gente mais não xinga assim, né? Não sei se deu um ponto de, sei lá o quê... Ué, o Zaza fechou a live? Peraí, o que que tá acontecendo, velho? No fim, eu que tô aqui em live ainda? Eu que tava só o resto, tá ligado? Ué? Tô entendendo. Pô, tá até pensando depois desse jogo ir lá na Zazacon, pá, tá ligado? Eu não vou ter escolha. Eu vou ter que ir pro Metafora então. Ué, o que aconteceu, velho? Por que que vocês fecharam cedo já? Tô entendendo mais nada, velho. Ué? Por que que vocês fecharam cedo? Não entendi, velho. Aqui você pode gastar seus pontos de... Gnose? 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 Acumulados pra aprender novas habilidades. Abra o ramo de habilidades Úmbricas. Com o A. Jogaram lá o Lugar Silencioso? O microfone ativo? Curtiram? Mas o Zaza vai abrir live de novo, pô. Tô ligado, tô ligado. Achei mancada comparar jogo com Outlaw, mas mancada com qual jogo? Com esse aqui, né? Você desbloqueou a habilidade incorporação de iniciante. Aperta pra descobrir mais sobre ela. Claramente esse jogo aqui é melhor. Ah lá, ó. Isso aí que eu tinha visto no trailer, ó. Que eu falei pra vocês, ó. Foi a... Era a única coisa que eu lembrava do jogo. Que tipo assim, a gente faz uns esquemas ali... Tá ligado aquele jogo comandos? Que era de estratégia, velho? Você ia lá com um bonequinho fazer um negócio. Pegava outro e fazia nananã. Tipo, meio que você prepara assim a parada. Esse jogo aqui é muito bom, mano. Olha que da hora, ó. A gente vai tomar um ali, ó. Um busto ali, ó. Entendi nada, Zaza. Escreve em português depois. Assumo o controle de um inimigo por curto período. Isso consome a ficha de incorporar... Ficha, velho? Isso é o nome que vocês deram mesmo? Caralho. Jogaço. Olha lá, olha lá, ó. Pior que aqui... Essa imagem que ela tá bonita, né? Pior que eu mandei mensagem pro cara pedindo esse jogo e não deram, velho? Podia ser... Quantas pessoas tão jogando o jogo aí? Cês falam? Mano, os caras falaram que... Tinha 300 e poucas pessoas assistindo esse jogo na Twitch. Duzentos e poucas estão aqui, velho. Duzentos e poucas estão aqui, velho. Mas eu preenchi um formulário, Zaza. Você preencheu o formulário? Eu não sei se eu passei o formulário desse jogo. Eu nem sabia que esse jogo ia sair... Ô, louco. Nossa. Um jogão desse aqui, velho. Pior que tem hora que ele é menos feio, né? Não parece tanto o Playstation 3, né? Eles encontram o Oculus. O que isso significa? Todos esses pequenos lugares que vimos. Vincent está procurando por algo. Não tenho certeza de onde buscar. Aquele grande campo perto da chuva, me diz que ele encontrou. Record, não há jeito de chegar a aquele campo antes da chuva. Então a chuva deverá ser nosso alívio. Pior que tem uma pegada Uncharted mesmo, né? Pior que tem uma pegada Uncharted mesmo, né? Pior que tem uma pegada Uncharted mesmo, né? Você não tem o suficiente para recuperar a chuva. Você não tem o suficiente para recuperar a chuva. Só para ter certeza de que você alinear essas crenças. Quem é isso? A senhora da vinte. Mila, eu não estou a começar a riscar minhas vidas por alguns relíquios. Aqueles relíquios podem levar a próxima inovação do Matos. Então você pode aliná-los em cima ou ficar aqui. E estar escondido com eles. Opa! Eu sei que você vai. Nós precisamos encontrar um jeito em torno a essa chuva. Ou através dela. Boa ideia. Talvez você possa persuadir aquele homem para nos ajudar. nos ajudar. Será que o stealth desse jogo está melhor que do Outlaws, velho? Eu nem estou de medo. Eu vou te ensinar como passar. Findar seu objetivo. Realize que o espaço que separa você é só uma ilusão. Agora se concentra. E acalte o caminho. Ah, incorporar Teve um joguinho de ninja Guerreiro no meio da areia Acho que não era ninja não, mas teve um aí no meio da areia Ah, tem desazão Aí, ó, aí, ó O hosto agora Enquanto incorporar o inimigo Ataque, outro Ascendente ou um objeto Olha Você viu o corpo do cara? Eita Incorporar esse inimigo consome uma ficha de incorporação A ficha de incorporação é recarregada Quando a Haruna Ataca ascendentes Ou os derrota ou realiza derrubadas Ao incorporar a Haruna pode controlar o inimigo Caso ele tenha energia Quanto mais a Haruna anda Mais energia é consumida Eita, cadê o... Eita, cadê o... Foda Cadê? Cadê? Ué? E não mostra, velho E não mostra os botões, cara Como que eu vou saber? Personalizado? Exibir esquema Ah, deve ser aqui Peraí Vem aqui Tá, acho que é esse Eu acho que é esse Eu quero apostar Como é que eu vou apertar um... Ih Aí o soco ficou no X agora Não Tava bom no RB, velho Nossa, caguei tudo, gente Caguei tudo Meu Deus do céu Eu já não sei de mais nada O cara some, velho Meu Deus do céu, velho Mudou tudo o controle Tem ali personalizado, né, cara Vai, vai, deixa assim Vem, vamos embora Os braços Eles indicam a presença de uma inscrição Inscrição? Não tem sentido Isso é que você mandou Um... Deixado por questões passadas Para o benefício de gerações futuras Eu vou te mostrar como encontrar Tentei, piquei no telefone Ah, 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 ah 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 Cara, eu não prestei atenção Que eu falo Pra seguir esse treco aqui As ondinhas aqui Isso aí Era? Era Ela fala muito, cara, eu começo a mim Perder Eu começo a parar de prestar atenção, velho É isso? Você vai ser Você vai ser Deixar um olho Para ambos Deixar um olho Para ambos Gostosinho Tá ligado Ela tem uma fala gostosinha, né, velho O que? Ela está volta E eu tenho Ambos olhos Não mata, né Eu devia fazer ele bater No bagulho ali De fogo Tá ligado Era isso Seria dava Se conseguisse empurrar Né Esse negócio Ah, ele parou Ah, mas matou ainda Tá bom Opa E aí, meu chapa E aí, meu chapa E aí, meu chapa E aí, meu chapa Volta aqui, corno Morreu Eu me sinto melhor agora Entendi, The Last O quê? É o formulário Desse jogo Para pedir Posso mandar Eu achei que tivesse mandado, velho Mandei, não Toda a história Está impressa No umbral Echo São recordações De evento Impressa Ative com V Quis pegar o hype Do jogo Tá muito hypado Mesmo Esse jogo aqui Não se fala De outra coisa É, não Bom dia Tá um bafafá Aí, né Na Twitch Aí, pô Primeiro lugar Onde que agacha Agora, velho Onde que agacha Agora, gente Ah L3 Posso ser Vocês, cara Não é meme Eu juro Para vocês Que eu estou Falando Sério Mas o stealth Desse jogo Aqui Parece mais interessante Do que do Star Wars Sério Achei o stealth Daquele jogo Muito chato Nossa senhora É muito chato Primeiro aqui A gente arranca A alma do cara Lá a gente Dá um cascudo Porra Chega atrás Do Stormtro Com capacete Dá um cascudo O cara desmaia Para sempre Vem 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 A gente controla O bagulho Com o poder Da alma Do tinhoso Vem cá Vem na porra Daí Cara, acho que Eu posso afirmar Já que isso aqui É melhor Que Star Wars É Aquele Mano, sério Acho que o jogo Me perdeu muito Naquele lado Acho que até Comentei Falei Mano Tipo assim Toma Tá ligado Parece A mesma Cascudinha De ser uma droga Eu cheguei Até a comentar Isso aí Esse jogo Lá é rico Sabe o que é foda Esse jogo aqui A gente pode até Dar um desconto Que é uma empresa Que ninguém Nem conhece Tá ligado Tá ligado Tipo aqui Ninguém nunca Nem ouviu falar Isso aqui A primeira vez Como que era O nome Reflex Reflector Aí Aquela Porra De um Jogo De Orçamento Gigantesco Da Ubisoft Tem aquele Meme Lá Do Cascudo Aí Aí Você tá De sacanagem Também Ser pior Em Stealth Do que Outlaws Seria a razão Pro cara E pro Guinness Também Ah Tá Acho que Tem pior Pior que Acho que Tem pior Eu não vou Saber qual Mas Até igual Não é melhor Ó Já que eu nem lembro Tem alguém Me vendo Aqui ó Ó Só o Smine Aqui Véio Mano Shanksung Shanksung Droga Pai de defender Pai de defender Gente Me ferrei Me ferrei Casa caiu Casa caiu Casa caiu Esquiva Ó Mandou em português É um jogo dublado Ai Tomei ainda O que O que O que Podia ficar mais tempo Ai todo lado Será que Caraca Véio Puta tempestade Olha aí 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 Vai ter Zazacon ou não vai ter Zazacon Olha aí Cadê Nem Mad Max Tem uma tempestade foda Dessa Ah Vaneira lá Top Pode andar no meio da tempestade Com o poder do umbral Mas já tá no esquema lá Os trailers Zazacon Você não tinha perdido tudo Se não eu vou pra uma outra forma Segura Me segura Se não eu vou Fazer a sessão de descarrego Depois desse jogo Mano Acho que eu vou zerar esse jogo Vou zerar o Star Wars também Filha da puta Ó Aí sim Ah Foi a ver Por que você não ajuda mais Mano Pior que teve um jogo Que alguém pagou Pra eu parar de jogar ele Qual que era Foi o Gollum Foi o Gollum Acho que é mesmo Mano Acho que eu vou jogar esses jogos Até alguém me pagar Pra eu sair deles Acho que foi o Gollum Alguém falou assim Mano Quanto você quer pra parar de jogar esse jogo aí Eu tô ficando com dó da tortura Acho que eu falei zoando Achei que a pessoa tava zoando Falei Mano Cinco então é o vaso do jogo Acho que foi o Gollum O cara mandou memo Tá ligado Vamos lá Jogar Star Wars Até Até a metinha Bota a metinha Pra sair do jogo Mano Para de se torturar Toma aqui Esse pizza aqui Ai Foda né Foda Não dou o botão de agachar né Véi Caralho Não ia ter mudado os comandos né Gente Puta que pariu Ai mano Ai é foda Cheguei que nem o Capitão Foda-se Ai cara Acho que não foi muito stealth É que agora O que agacha É o analógico Esquerdo Véi Ai meu pai Véi Oxi Não quer Você viu como Concord A pessoa pegou Platina Ganhou título livre Vai voltar O Concord Veja a hora Ó Você está chegando Tem que lembrar O que agacha agora É o L3 Apertei o bicho Ai véi Ai é foda Quando vai começar O jogo mesmo né Que agora Ele só está passeando Com o Sullivan Aqui Você deixou algo Debaixo da escada Verdade Aquela luzinha roxa Esqueci Que pena né Ó Na verdade Eu simplesmente esqueci É Pior que a verdade Do Concord Acho que eles estavam Atualizando o jogo Não sei aonde Acho que ele vai voltar Grátis A galera falando Ah esse jogo ai Pô Errou em ser cobrado Jogo como serviço Por isso que flopou Tá ligado Que é igual Os Pô House Diaries lá Também Pago Foi um puta sucesso Né E Cara Teve a beta Teste grátis Ninguém Ninguém nem baixou Véi Vai jogar o bagulho Ninguém se deu trabalho De jogar a beta De graça Na Steam No Playstation 5 Lá Era um dos Né Mas A gente falando Que era Só flopou Por causa disso Mas não é Porque o jogo É Poroso Nem Nem de graça O povo quer aquilo Lá Cara Essas animações De sugar A alma Dos caras Não é Tão ruim Não É Que é Interessante Ó É Alma Contra Alma Ali Ó Plano Astral Já Tá Fudido Aqui Ó Interessante Esse negócio De Sugar A alma Do Cara Por que Que tá Ficando Tenso Assim Eu Vou Morrer Esse Cursed Você tem que ficaria aqui. Mas eu... Você prometeu seguir minhas instruções. Você lembra o que eu disse quando lhe deu isso? Não se preocupe. Você lembra? Você me disse que é um símbolo? Ou família? De ser parte de algo mais maior do que você. De ser parte de você. Reca, o que está acontecendo? Alguém está caindo em uma porta que nunca tinha sido aberta. Lembra o que eu disse. Eu sempre estou aqui. Calma aí, velho. Não tinha nada mesmo para fazer? Reca! É tão bom de você nos reunir. O que você está fazendo, Vincent? A sociedade finalmente te deu? Você não ouviu? A lei-peer sociedade está morta. Eu tenho certeza que você sentiu. Nós... são os séculos. Então você ganhou. E você tem essa armada, todos esses trinquedos, e um mundo de questões à sua disposição. E não é suficiente. Você ainda tem que vir aqui. E para o que? Um pouco de poder? É isso que você acha que isso é? Um poder? Você, de todas as pessoas, deve ser capaz de ver. Isso é muito mais do que poder. O que você vê tem mudado, Vincent. Eu posso ver isso em seus olhos. Está aberto em seus olhos. Você é a inteligência de todos eles, e ainda não entende. Eu entendo mais do que você percebe. O ciclo está começando de novo. Nosso mundo está morrendo. O sufrimento será tão imenso, que vai corroborar a fonte da vida. Tem um caminho melhor, Vincent. Quantos milenios tem esse caminho falado? Quantos mais vezes devemos endurecer a maldade dos negros? Eu sei que você entende. Eu sei que você me perguntou. Então você sabe por que eu vim? Claro. Você vim porque eu conheço apenas o que fazer para trazer você aqui. Agora... Nós não podemos fazer isso de maneira fácil. Ou... Eu sei que você não pode fazer isso de maneira mais fácil. Eu sei que você vai morrer. Eu sei que você vai morrer. Eu sei que você pode sair daqui. Eu sei que você vai morrer. Então, eu sei que você vai morrer. Eu sei que você vai morrer. Tudo bem. É bom desviar de bala como se não fosse nada. O cara é forte, o cara é forte. Rekka! Rekka! Corra! Pra quê? Acho que vai ter uma boa explicação. Mataram a velha, mano. Muito bom. Volta a Anto, ó. Ó. Já faz pra 240p o bagulho, né? Sozinho agora. Concluo o primeiro capítulo. Aê! Primeiro capítulo. Xamiri, região norte da Índia, 1912. Botla Brown. Você já está perguntando muitas perguntas ocupadas, não é? Abre a ascendência? Eu ouvi que Vincent Lichter está em casa. É isso? E você ouviu que é meu trabalho que você não faz um rabo como você de me preocupar enquanto ele está aqui? Tem algum problema? Bem, isso depende. Um homem como você. Um dedo para a terra. Você pode ter um homem que escreveu na frente. Quem você trabalha para? Eu... Ele trabalha para mim. E quem você pode ser? Eu vou te perguntar uma pergunta. Você não sabe quem você está lidando, não é? Você pode ser morto? Você está morto? Com licença! Você não está Augusto Leon? Não mola, eu não registro! Tranieht com um homo! O que é que você passei assim mesmo? Descendentes pagam pesquisadores locais para levar eles para sair do campo. Veja o Thakur na caixa. Ele pode levar você lá. E para o melhor preço. Ele pode até ficar quieto. E como eu reconheço o Thakur? Ele é um boat. Ele é chamado de Mukti. Of course it is. Aruna. Estas são pessoas perigadas. Eu tenho risco de minha vida muitas vezes. Onde estava o pai do Doutor Akden? Há coisas mais ruins que podem acontecer do que morrer. Agora você me deu curioso. Tudo bem. Vem para o Doutor. Veja Kaku. Mas... Também tem a direção de arte para ajudar, né? Aliás, cara... Eu falo para vocês, mano... Aquele jogo... Uncharted 2 me deixou chocado na época. Meu Deus, que jogo lindo, mano. Pelo menos para a época, né? Não sei se ele envelheceu bem. Eu estou com vontade de jogar Uncharted de novo, velho. Aí jogando esse jogo aqui dá mais vontade ainda. Mas, cara, eu fiquei em choque, velho. Fiquei em choque com aquele jogo, velho. Nossa Senhora. Caralho, você nunca jogou um Uncharted... Eu deveria olhar por isso. Não me diz quem eu estar jogando no outro lado. O 2 então, velho... Eu acho que é um dos melhores jogos que eu joguei na minha vida, velho. É muito da hora, cara. O Uncharted 2 é... Surreal, velho. Surreal de bom. Se tivesse, ó... Duas coisas para fazer na vida, assim, ó... Morrer... Jogando esse jogo. Assim que eu terminasse, morresse assim... Ou ter que ficar lendo piada do JK, velho. Acho que eu prefiro esse jogo, velho. Viver e ficar lendo piada do JK. Um chart eu não achei grande coisa. Gostei mais dos dois charts. Olha que merda, cara. Caralho, velho. Você não tem envergadura moral... De criticar esse jogo, mano. Isso aqui pariu, cara. Tu fica na tua, velho. Não pode mais falar do jogo, não. Vagabundo. Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus, velho. Vai dormir, Zaza. Quer dizer, vai arrumar, Zaza. Colocou todos os traders, já? É engraçado que o Zaza ele se une com qualquer um no chat aí, se for para me zoar, né? Aí essa pessoa aparece no chat dele. Aí ele fica lá. Volta lá pro Sinks. O que você está fazendo aqui? Dá time out. É o caraco até. Foda isso, viu? Foda isso, viu? Ó, para evanescer, isso consome... Ao longo do tempo. Realize um ataque corpo a corpo. Uma derrubada. Uma habilidade... Um brinco. De certo em procurações. Antes de aparecer. Como que usa a derrubada, velho? Olha que foda. Só melhora, velho. Meu garço. Mamaco tá fudido. Concorrente. É, gente. Foda. Aquele vermelho. Não vai dar para tentar ver. Apenas nós. Apenas nós. Vamos mostrar você. Carai, o Zaza é bom então. Deixa eu ir mais um pouquinho aqui. Para te jogar aqui... Não, não vou falar de Star Wars. Sabe por que, cara, que eu pego no pé de Star Wars agora e estou comparando tanto? É que, cara, cometi um erro gigantesco com Star Wars, né? Eu usei... Teve um trailer que apareceu na ZazaCon. Eu falei, porra, o jogo parece que tá maneiro, né? Até twittei lá. Pô, hypei. Pior erro, velho. Pior erro, velho. Nossa Senhora. Eu hypei o jogo. Pô, hypei, velho. Aí, porra. Cometi o erro. Aí, cara, quando você hype o bagulho, velho. Nossa. Aí é foda. Pior erro. É foda. Não há mais uma pele que está em torno de você. Ah, então... Eu sabia... Eu sabia que poderia estar cometendo um erro em hypear um jogo da Ubisoft. Mas eu não sei, cara. É que eu tô muito na vibe, né? Star Wars lá... Eu sou um fã novo, né? Star Wars lá... Qualquer equilíbrio que deixe o capturado de uma mulher esposa será reivindicada. Minha vida é como algo fora do pulso. Caramba. Você está terminando agora. Aí saiu os jogos do Star Wars, tá ligado? E eu achei muito foda os jogos do Star Wars da EA, cara. Pelo incrível, eu achei muito da hora, velho. Aí comecei a assistir Clone Wars. Aí saiu Mandaloriano. Nossa, Mandaloriano foda pra caralho. Até a segunda temporada. Comecei e liga-me. Tirando o Rogue One, né? E as sequels lá. Aí depois do jogo, eu fui até assistir os filmes, pô. O classicão lá. Achei lá o... Boa noite. As prequels lá e nananã. Pô, Andor. Cara, Andor é muito foda, velho. A melhor série. Pra mim superou o Mandaloriano, velho. Aqui. É incrível que pareça. As duas primeiras temporadas. É muito da hora, cara. Então é isso, cara. Aí meio que... É assim. Posso dizer que eu sou meio que novo nesse bagulho de Star Wars aí. E tipo assim, o hype pra séries e filmes foi muito por causa do jogo, velho. Daí aí lá. O Fallen Order e o Survive. Só... Só não assisti a série do Acolite. Cara, deixa quieto isso aí. Deixa quieto, cara. Acolite e o Boba Fett... Não, o Boba Fett tem muito fanservice, né? Mas a do Acolite... Ah, mas do Obi-Wan tem um episódio... Não, dois, vai. Dois. Que tem umas palavras muito animal que acontece no Obi-Wan. No Boba Fett tem muito fanservice fodido. Quando mistura com a série do Mandaloriano. Um acolite, cara. Totalmente dispensável, velho. Totalmente dispensável. 100%. Acolite é muito ruim mesmo. Pra não dizer que é muito ruim, 100%. Teve umas lutas legais lá, velho. Umas lutinhas. A coreografia foi bem feita, cara. Das lutas, viu? Cara, isso aqui é mó pelão, né, mano? Gostei. Vou usar pra car... Oxi. Ah, vi o presunto. Bora. Ih, olha lá, gente. Zaza não quer mais ver o jogo. Caralho, não sei o que eu tô fazendo. Desce daí, socorro. Vai explodir, hein? Vai explodir, hein? Vai explodir, hein? Passou aí, né? Toma aí, ó. Bicuda. Bicuda. Cara, pior que... Tá tão ruim não o jogo. Tô aqui trocando ideia com a galera, pá. Na verdade, eu não sei nem o que eu tô fazendo aqui, cara. Eu não sei nem qual que é o meu objetivo. Tô totalmente saindo aqui, velho. Tô totalmente saindo aqui, velho. Oh, sure as hell didn't sign up to rummage the jungle for some girl's trinket. You and I both, sister. Hey, did you hear about Wang? I heard he got himself lost in the jungle. Haha, ran into a bloody Bengal tiger. Essa voz do cara não foi bem equalizada, não. Porque ela parece que tá do nosso lado, né? Falando da nossa orelha, tá vendo? Eu queria explodir aquele treco ali, não. Vou descer aqui não, velho. De jeito top. Que coisa de barulho é esse? Eu explodir aquele treco lá, mas... Tá verdinho ali, eu posso ir embora? É. Por que que eu não posso acender aqui a treco lá, gente? Eu escolho a paz. Ih! 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 É, não tem negócio de equilibrar aqui não. É, não tem negócio de equilibrar aqui não. É incrível como a ascendência pode se sentir tão entitulada a um lugar e a sua gente. Se você só acender ainda é seus ingleses, né? Equivalente aos ingleses aqui, não é não? Provavelmente Nessa data aqui A Índia era colônia, né? Na Inglaterra ainda Tem um filme legal, né? Que passa nesse período lá Aquele RRR Um filme indiano Foi o único filme indiano que eu achei Na vida E foi legal esse filme aí O filme é legal, velho Tem um Netflix lá Acho que aqui deu uma clicada pra nós, hein? Ih, caralho Ai, não, perdi tudo errado Fiz tudo errado Meu Deus Perdi tudo errado Já era Acabou Acabou os tudo Já era Morri Ó, pegando os dois Na porrada aqui, ó Toma, toma Ai, desgraçado Eu achei o botão errado Pra fazer o evanescence lá, velho E aí, eu não tô com o bracelete não, gente Isso aqui é o bracelete, isso aqui não é o bracelete não Antes de abrir Cara, pra onde eu tenho que ir agora, velho Ih, rapaz Olha aí, o Inception Obrigado por estar seguindo aí Galera gostou desse jogo, ó Tá até seguindo, ó Vocês falando mal aí Mano, pra onde eu tenho que ir, gente? Pelo amor de Deus Parece que essa porta é abrindo Ah, dá pra agarrar aqui, né Ó, tem um trequinho ali Você tem que ir pra Zaza com Zaza, já abri a live de novo? Se o Zaza não abrir a live, eu não vou não Dá pra ele abrir a live de novo, que aí eu vou Vai, Zaza, abre a live aí, pô Vou ficar em live sozinho Ah, queria chegar num checkpoint aqui, Zaza Eu tô no meio do bagulho Vai lá, vai abrindo a live lá, vai lá Ai, caralho, filha da puta Ok, velho Caralho, velho Calma aí, calma aí, calma aí, cara O bagulho estourou tudo do nada Passar o boss, ó Passar o boss aqui, ó Ai, meu Deus Caralho, o cara bate forte, mano Aí, a galera tava falando que o jogo era de terror, né Achei que a galera tava falando que o jogo é ruim É, Zaza, não tem que ser com o Zaza em live, pô Me avisa aí, quando ele abrir aí, eu saio Abriu? Tá, quando ele tiver lá na frente, lá, pá Aí eu vou E o Delece, o Delece já tá pronto pra ir pra Zaza com? O Delece foi dormir E o Delece também Ah, assim, deu errado Aí é foda, hein Eu esqueci qual que domina o corpo do Puma Acho que vou ter que eliminar os caras, né Ih Tá grudado, velho Nossa, qual que corre agora, hein Antes era o L3, mas agora agacha Ai, muito chato essa defesa, né, velho Opa, pode ficar atirando, demônio É, abriu Mas abriu Quadrado faz o que? É porrada agora Não sei qual que corre, mano Pior que eu não chego num lugar aqui Eu deveria estar nas docas em não tempo Aí, ó Ok, né Chegar nas docas aí Se eu quero abrir Chegou mais um ponto aqui Chegou mais um ponto aqui, cheio de gente É Não tem faz tempo, velho Aí, ó Poderzão top Caraca, quanto tiro, velho Dá pra defender o ataque Nossa, aqui também Ataque físico Corpo a corpo Ei, você Vem aqui Se tiver caralho Assim não sai mais de choco Como assim? É Eu nunca vi que tem, não Ô, desgraça Caralho, velho Vamos poder ajudar Esse é o lixo O jogo tá melhor Que foi o Spoken, pelo menos? Nossa, velho Difícil, hein? Ó Fiz pensar, hein Pensando Forte, forte Eita, porra Caralho Estourou o corpo Do inimigo Meu Deus Pessoal Pessoal Foi divertido Você não vai ficar tão longe É o rio Gantz É o rio Gantz Eu deveria ir para esses caras Do inimigo A distância Pronto, acho que tá bom, né, gente Acho que tá bom, né Então, esse foi o jogo desconhecido 9 E... Curtiram? Ele foi melhorando Ele foi melhorando Né Conforme a gente foi passando um pouquinho É É um dos jogos já feitos aí É, ok Dá pra jogar Dá pra jogar Tchau Tchau Tchau